Nova Orleans 2011, deixa a festa rolar novamente. Saudações de Nova Orleans, uma das minhas cidades favoritas. Nova Orleans é muito importante para mim, pois foi especial na minha trajetória rotária. Como bolsista do Rotary em 1961, peguei o navio neste porto, com destino à África do Sul, para estudar na Universidade da Cidade do Cabo. Aquela viagem ficará para sempre na minha memória. A Judy e eu convidamos você para estar conosco em Nova Orleans, para a Convenção de 2011. Nessa linda cidade, o clima de carnaval dura o ano inteiro. Nova Orleans está de volta, ficou maior e melhor, com mais bares e restaurantes do que nunca. O famoso bairro francês fica no coração da cidade. A Judy e eu viemos aqui em nossa lua de mel e jantamos no Court of Two Sisters. Saúde! Nos encantamos com o ambiente e os sonhos da Rua Bourbon. Andamos até o Preservation Hall. E fomos à nossa casa noturna predileta, a Pat O'Brien's. E duetos de pianos ainda acontecem. Os rotarianos vão adorar esse lugar. Os rotarianos vão adorar esse lugar. E aí E aí E aí E aí Este clima de carnaval dura o ano todo em Nova Orleans. E depois de uma noite de diversão, a melhor pedida é saborear os quitutes e o café forte do Café do Mundo. Ainda se pode andar nos bondes clássicos. Eles levam alguns dos bairros históricos mais bonitos da cidade. É muito fácil andar por Nova Orleans. O Centro de Convenções e muitos dos pontos turísticos estão apenas a uma pequena caminhada dos hotéis do centro. O melhor da convenção acontecerá aqui neste grande centro de convenções, localizado ao lado da Big Bridge, por onde naveguei como bolsista do Rotary anos atrás. Junte-se a Judy e a mim e a Rotarianos do Mundo Inteiro na Convenção do Rotary de 2011 em Nova Orleans. Conmemore a sua própria jornada rotária conosco. E deixe a festa rolar novamente. Música Música Se inscreva no canal Se inscreva no canal